A CIDADE NO BRASIL 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 Trago-me de longe A esperança acesa No peito a certeza De encontrar o que desejo Grande é a paz Que invade o nosso coração Quando o sol ergue amanhã E nós Encontramos Os caros no joelho Replicado em nossas mãos Que assim seja Graças bendito Te dou Pela paz Que sinto Pela paz Obrigado Tudo bem A CIDADE NO BRASIL